Música Nosso Pai último, último primeiro Entre as trevas primitivas Fez que seu próprio corpo futuro Se abrisse como flor As divinas plantas dos pés O pequeno apicá redondo Em meio às trevas primeiras Fez que se abrissem como flor Tendo florido em forma humana Da sabedoria contida em seu ser de céu Em virtude de seu saber que se abre em flor Sobe para si, em si mesmo A essência da essência da essência Das belas palavras primeiras Bom, gente Vamos ver quem é que floresce em palavras Hoje conosco Nós estamos sempre aí À disposição Para estar trazendo dentro desses espaços A questão étnica De quem nós somos Para onde vamos E também tentar aí Colocar para a sociedade O que falei antes Que cada um e cada uma Deve começar principalmente Após esse evento climático Que a gente teve A pensar O que veio fazer aqui Como honrar Uma mãe terra Que se tem aqui embaixo E que necessita Dessa honra Porque todos pisam sobre ela Tá aí A cacica E o violonista e compositor Daniel Wolf E a gente começou o programa de hoje Com essa beleza De poesia Mbiá Guarani Traduzida Traduzida A tradução Sempre faz com que se perca alguma coisa Mas é muito importante Para que chegue essa mensagem Esse discurso Foi o que nos ocorreu Para receber a cacica aqui Eu estou nervoso É da minha profissão Não demonstrar que está nervoso Então em vez de demonstrar Eu só digo Eu estou nervoso Porque todo mundo sabe O tamanho da referência E da reverência Povos originários Para mim Seja neste fogo Do Cantos do Sul da Terra Na TV Seja naquele outro Que é o mesmo Lá da FM Cultura Por isso uma honra Um prazer Receber a cacica Querechu Muito obrigado Eu que agradeço Demetrio A oportunidade De poder estar aqui E ter tantas referências Me sentindo Muito em casa Com essas referências Esse cenário lindo E esse programa Também que é maravilhoso E que tanto aquece Os nossos corações Puxa Assim que tu chegaste aqui A gente ainda não estava registrando Mas não é nada Como todo mundo sabe Não é nada ensaiado Que a gente faz aqui A gente começou a falar E anotar Esses objetos Que por aqui estão As bandeiras Que representam Etnias importantes Os Mapuche Os povos andinos Com a Uipala E a gente sabe Que as bandeiras Já são algo mais recente Menos originário Adotado como uma linguagem Mas aqui tem Todos esses grafismos Que a gente vê Em vários objetos E sobretudo Esse maracá Que para mim Tem essa presença aqui De uma conexão Com o sagrado Com o cósmico Enfim Mesmo não sendo eu Um indígena E não sendo eu Um conhecedor profundo É por isso que eu dizia Para vocês Que eu fico Mais do que comovido Até mesmo nervoso Por falar dessas coisas Por te ouvir falar dessas coisas Querexu Essas referências São todas de parentes Eu gosto muito Quando os originários Chamam as outras etnias De parentes Mesmo não tendo Ali tem algo Em Biá-Guarani Mas tu te sente Dentro do teu código E do teu cosmos Com essas coisas Que aqui estão Perfeitamente Quando eu cheguei Já olhei Já vi o maracá E são diversas etnias E nós indígenas Falamos parentes E às vezes o não indígena O Juruá Como é em Guarani Que a gente chama Não entende Ele é teu parente Eu digo É, somos todos parentes Afinal de contas Somos todos filhos E filhas de Abiyayala Então Cada elemento aqui Tem um significado Demetrio Da resistência De um povo Da cultura De um povo E de como esse povo Resistiu A todo esse processo Colonial Que a gente sabe Que aconteceu Há 524 anos atrás Então é muito importante Essa reverência É muito importante Que as pessoas Eu sempre falo isso Se sintam Parte da nossa luta Sejam aliados Porque todos vocês Habitam Em solo indígena O que tem Embaixo Aqui Desse chão Que nós estamos gravando Desse cimento Dessas pedras A mãe terra E todas precisam Andar sobre ela E precisam Sobreviver A partir desse nosso Ecossistema Dentro das nossas Cosmovisões Então é isso Parabenizar você Pela iniciativa E por ser Uma pessoa aliada Na luta dos povos Originários Precisamos honrar E merecer Essa habitação Tão recente Sobre um território Tão ancestral Exatamente como Tu dizes E eu sei Que para grande Parte das pessoas O que seria Esperável Às vezes Seria Um cacique Homem Cacique ou cacica Alguém que não fosse Jovem Alguém mais velho Esses são Aqueles estereótipos Que a gente vai Construindo De maneira Às vezes primária Mas a partir Do que é vendido Por aí Como a imagem Do funcionamento Da cultura indígena Da sociedade indígena Como é que é isso Da cacica Das cacicas Da cacica jovem Como tu Isso é novo Isso é diferente Ou isso é Da tradição E da ordem Da tua etnia E dos indígenas Então Na realidade Antes do processo Da colonização Dos jesuítas As matriarcas Guarani As minhas ancestrais Sempre foram Cacicas Sempre Reverenciaram Aí tiveram Esse poder Em função Do sagrado Feminino Do poder De deter a vida E ser filha Da mãe terra Então Esse processo Colonial Dos jesuítas Entre tantos outros Acabou Retirando Entre aspas Eu sempre digo Este poder Porque o poder Está em nós Porque se nasce Mulher Se nasce matriarca E se nasce Uma liderança Então Aquilo que tentaram Tirar de nós Vem nos últimos tempos Novamente Insurgindo Com essa expressão Do feminino Nós não podemos esquecer Demetrio Que no estado do Rio Grande do Sul Nós fomos completamente Atravessados Pelo patriarcado E sim Infelizmente Há patriarcado Dentro do meu povo Do meu povo Guarani E que em algum momento Foi algo Inclusive Como tu dizes Importado Imposto Não é importado Como se fosse algo livre Imposto Já pelos Guarani Pelos jesuítas Entre os Guarani Missioneiros É curioso Te ouvir Dizer isso Porque as pessoas Às vezes Idealizam muito A experiência Das missões Que é bonita Que é única No mundo Mas que foi Extremamente violenta Sob o aspecto Cultural E sobre o aspecto Desse tipo De imposição Talvez tenha acontecido Isso também É um processo Na realidade De muita violência Violação De muita dor E de muita morte Do qual Várias pessoas Desconhecem O nosso território Nas missões Ele é um território Sagrado Sim Para nós Guaranimbiá Mas ele carrega Tudo isso também Ele não carrega Só essa paisagem Bonita Esse ideal romântico Sobre a questão Indígena dos Guaranis Imbiá Que é a sociedade E o Estado Também prega Então a gente precisa Começar a entender A cultura Dos povos Porque habita-se Nesse Estado E não conhece De fato A cultura E o que houve Então fica Esse apagamento Da questão Da violência Da violação E das mortes Que aconteceram Há muita resistência Claro que há Estou aqui conversando Com você Mas também A gente deve lembrar O que aconteceu Para desconstruir Esse romantismo Esse ideal Inclusive De que o indígena Ele está só Num processo De aldeamento Dentro de comunidades Indígenas Nas zonas rurais Porque isso sim Também o processo Do aldeamento Também foi imposto Pelo colonizador E pelos jesuítas Para mim É uma coisa belíssima Que as missões Se tornem Um território sagrado Mas não pela minha devoção A experiência das missões Mas pelo entendimento Que isso me traz De como o indígena Como o originário É capaz De reconstruir Ressignificar sua história Permanentemente A partir de uma ancestralidade Super poderosa Bom, então sim Este lugar Passa a ser Também um lugar Nosso Um lugar Da nossa concepção De território De mundo Isso é É muito É muito Surpreendente É muito Generoso Sob alguns Aspectos Tu disseste Aqui Todos nós Todos e todas Nós somos Do Abiyala Eu vi uma coisa linda A gente cultua E conserva Dentro da tradição E aí De muitos povos A gente Entende Que muitas vezes Ficamos apagadas Esquecidas Mas Lembrando Eu sempre falo Vocês vêm de onde? Nascem de que útero? De um útero feminino De um sagrado feminino E a mãe terra É feminina E é sagrada Então Seria muito prático As pessoas Inclusive Honrarem Como deveriam A mãe terra E também A ancestralidade Sagrada De cada uma mãe Que deu a luz A cada filho Isso é importante Então por isso Que Abiyala Para nós É importante O matriarcado Indígena É importante Dentro da cosmovisão E desse bem viver Que tentaram Todo o tempo O tempo todo E ainda tentam Retirar de nós Essa compreensão Extremamente inteligente E sensível De ressignificar as coisas Ao longo da história Como eu estava comentando Me faz pensar Numa vez Que eu ouvi Uma moça Uma moça caingang Se eu não estou enganado Num evento da universidade Dizendo Sabe qual é o problema? É que vocês estão querendo Que a gente cure vocês Vocês nos procuram Para curá-los E puxa Não sei se a gente Está aqui para isso Se esse é o sentido Da coisa E essa coisa da cura Para mim é fascinante Porque para os povos indígenas Se eu não estiver equivocado Me corrija A cura é uma coisa enorme A cura não é só o remedinho Para a doença Para a dorzinha A cura é tudo E acho que um pouco Do que você está falando Passa por curar Enfim A terra O território E o ser humano Eu costumo dizer Para as pessoas Demetrio Que enquanto elas Não compreenderem O que elas vieram fazer Essa caminhada Que elas vieram fazer Sob a mãe terra Elas estão suscetíveis E não estarão curadas E essa cura Não vai vir A partir de nós Povos originários Porque nós Já executamos isso No dia a dia Através da preservação Através Do corpo território Que é assim que nós falamos Porque tudo é parte Para nós Guaraníbia Nada está distante O ambiente em que se está Os animais As águas Os rios Os nossos lagos A nossa floresta Então acho que Acredito eu Que tenha sido isso Que a Aparenta Deve ter comentado Nós não estamos aqui Para curar O planeta Para curar vocês Nós estamos aqui Já fazendo a nossa parte Há muito tempo Só que cada um De vocês Cada uma precisa Entender o que Que veio fazer aqui Para que Consiga se curar E consiga cumprir A sua jornada Porque infelizmente O que a gente vê É só a destruição Ganância E muita morte A partir do ser humano Que não entendeu O que veio aqui fazer Sem dúvida Quando eu te digo Que para mim São muito importantes As referências Que tem aqui Como eu falo Tanto do fogo O avô fogo Ali representado Por aquela lenha E pela minha fala Enfim E tantas outras coisas Que tu viste E comentaste Eu quero te mostrar Uma música Na verdade Mostrar para todo mundo Como sempre Mas uma música Em que alguém Como eu Não indígena Tentou fazer Da melhor maneira Que pôde Essa referência E essa reverência Já a partir do ritmo Da musicalidade Tem muita influência A Guarani Porque é bem Aquela coisa costeira De Paraguai De Argentina De Rio Grande do Sul Enfim Mas O autor refere Refere Inclusive O povo Guarani Porque é uma música Missioneira Enfim Espero que tu goste Vamos escutar? Do meu rincão Missioneiro Me orgulho De ser filho E essa canção Que dedilho Tem um nativo sabor É verdade Sim senhor Essa terra Encantada Sobre Uruguai Espraiada Essa minha querência Flor Espraiando acalantos Fertilizando mil flores Rancherio dos meus amores Todo enfeitado de luz Inspiração que me induz Acantá-la docemente Sobre Uruguai Imponente O velho Rincão da Cruz Querência de mil histórias De heróis e de valentes A cantiga das vertentes Um crioulo desafio O minuano vento frio A abordejar o meu canto Nos aquáticos encantos Do água Pesal Beira Rio Lá no silêncio das margens O canto suave das águas Onde murmuram as mágoas Os galhos do sarandes Os galhos do sarandes Em riba os bentivis Em sinfonias costeiras Solução nas ribanceiras Velhas canções Guaranis Em riba os bentivis Em sinfonias costeiras Solução nas ribanceiras Velhas canções Guaranis Guaranis Está aí Ao mesmo tempo que esse autor Fala no rincão da cruz E, portanto, fala de algo tão recente E, repito, imposto Ao mesmo tempo ele está falando De toda aquela natureza Enfim, como chamar De todo aquele cosmos Maravilhoso daquela região E evoca, ao final Essas velhas canções Guaranis Só que as velhas canções Guaranis Não precisam ser velhas Daqui a pouco A gente, sem querer Está colocando O originário indígena No passado De uma maneira ideológica Sem se ligar Sem se dar conta Enquanto isso A Kerechu me conta Diz assim Olha Até posso ser uma cacica jovem Mas tem cacica Bem mais jovem Tem cacica surgindo Se entronizando agora Como é que é essa história aí? Então, as águas Que tanto Violentaram O nosso estado Mas também Para a gente falar Sobre isso A gente teria que ter Uma outra oportunidade Sabe, né, Médio? Porque é tanta coisa Porque essa questão Das águas A gente já vinha avisando Há muitos anos Só que dentro De tudo isso Do que as águas Trouxeram Elas nos trouxeram Também essas insurgências Essas mulheres Jovens Que estão Retomando O seu lugar Então Às vezes eu falo Tornando-se Não, estão retomando Esse espaço Esse lugar Dessas Posições De cacicados Esse mar de arcado Indígena Então a gente tem A Jachuká Que tem 24 anos E Se tornou cacica Aí no mês de maio Neste momento Durante a crise Neste momento Durante a crise Por questões De resoluções Que teve que ser feita Ela se viu Ali já Envolvida Com a sua comunidade Com o seu clã Familiar Sendo responsável dele Então a responsabilidade Que se tem Inclusive de uma mulher Tão jovem Que em um determinado momento A assustou E a muitos espantou Que dizia assim Ai, mas ela é cacica agora Não, ela já é cacica Agora Foi feita a homenagem Então ela está retomando Esse lugar Esse lugar nosso Do matriarcado Esse lugar Do empoderamento Que sempre foi nosso E tentaram nos tirar Eu fico muito feliz Isso é incrível Porque Quando tu usas A palavra retomada Retomar A gente É levado Pelo ouvido Pelo cérebro Acostumado A uma coisa Também Territorial E as retomadas Aí estão Quer dizer Os povos originários Estão ocupando O seu lugar Sob todos esses aspectos Sob esse aspecto Político De que tu falava Sob o aspecto Simbólico Sob o aspecto Territorial Porque nenhum Pode prescindir Do outro Olha A gente pode Participar aqui Dos programas De televisão E referenciar E referenciar Essa cultura Mas o território Deixa que já está Redividido Por outros tipos De poder Não, nada disso As retomadas Caminham juntas Sob esse aspecto Eu queria que tu falasse Sobre o Cria Que entre outras coisas Tem esse nome lindo Resultou numa coisa As mulheres criam O que é o Cria Onde está o Cria Que lugar é esse Então O Cria Essa sigla Que ficou maravilhosa Como tu dizes O centro de referência Indígena do RS Está situado No bairro Cidade Baixa Bem no coração Eu digo Da capital Muito próxima Ao nosso rio Guaíba Em um território Sim Guarani Ancestral Guarani Que Muitas pessoas Desconhecem Que se trata também De um território Ancestral Guarani E é o espaço Onde a gente fez Essa retomada Para possibilitar Os nossos acessos Para a gente ter As nossas vozes Ouvidas Para que a gente Possa se movimentar Onde é necessário E principalmente Para a questão Da venda Da nossa arte ancestral Porque você caminha A 12 minutos Está na redenção E 16 minutos A pé Está no centro Da cidade E há muito tempo As minhas parentas Reivindicavam Inclusive Através das lideranças Masculinas Que se tivesse Um centro de referência Um lugar Onde elas pudessem Também descansar Com seus filhos E filhas Para não precisar Retornar para as aldeias Que são afastadas Levam duas a três horas Não é um E também não é chegar Na parada E ter o ônibus Tem lugares que tem O ônibus Oito e meia Da manhã E depois só Cinco e meia Quatro e meia Da tarde Então Tudo isso Todo esse processo De dificuldades E de não acessos Que tentam Todo o tempo Impor No nosso caminho A gente fez o contrário A gente foi lá E retomou Tem esse espaço Que vai completar Cinco anos No dia 21 de julho Onde se traz Resistência Se traz cultura Se traz arte Se traz Entretenimento Sim também Através da nossa Cosmovisão Para a sociedade Porque muitas pessoas Vão até lá Para participar Dos eventos E das atividades Que a gente tem É fundamental Porque Sempre É importante Falar desses vícios Dessas possibilidades Da gente Mesmo bem intencionado Escutar Ou ler Ou pensar As coisas A partir de um preconceito O que alguém Poderia pensar Puxa As tecoás Os territórios indígenas São todos Na periferia Em lugares Onde tenha Bastante natureza Sabe Então Esses Imbiá Guarani Ou esses Guarani Estão Em um lugar Não indígena Fazendo uma representação Política e cultural Nada disso Nada disso A primeira coisa Que a Kerecho nos diz É território Guarani Ancestralmente Território nosso Enfim Aí tem a disposição Do originário De ser aliado Não é só querer aliado É ser aliado Porque como tu comentavas Antes aqui Da gente estar no ar Um território Que hoje o pessoal Associa ao povo negro E que pode conviver Perfeitamente E deve Porque aí se cria Algo de uma beleza Rara ali Então Na verdade Algumas pessoas Desconhecem Esse povoamento Do povo Guarani Anterior E conjunto Com o povo negro Na cidade baixa Que conviviam ali Naqueles Eram barracos Que chamavam E o povo indígena Guarani Biar Ele foi Vítima Desse processo De aquartelamento Por saber Mexer muito bem Com o fogo Então os que não Ficavam no quartel Nesse processo Estavam ali Morando E antes Desse processo De ter os casebes De ter Todo esse processo De digamos assim De se colocar Um teto Sobre a cabeça Que não fosse Em lona Ou em capim Nós já habitávamos Tanto que a gente Está perto do rio Guaíba E Guaíba Não é o nome Que nós Indígenas Guaranimbiá Demos para o rio Foi como foi Transformado Para poder Chamar Porque na verdade Ele se chama Guaí 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 Então é isso A cidade baixa É um território Indígena Guaranimbiá E por isso Que a gente Está lá E quando os meus Mais velhos Vêm até o território E dizem Por aqui Já passaram Muitos e muitos Dos nossos E das nossas Que bom estar aqui De novo Que bom estar aqui Junto Cacica Querexu Tacuá Depois da gente Falar tantas vezes Sobre Sobre o impacto Sobre a violência Dessa entidade Que é a água Que não tem Por que ser violenta Se tiver Se for incorporada A nossa convivência Da melhor maneira Mas enfim Depois de tanto A gente falar E ouvir sobre isso Ela nos fala Que a água Que essas mesmas águas Com toda a sua violência Trouxeram todo Um renascimento Um reforço Uma retomada De certas coisas Muito importantes De toda Essa sabedoria Essa cosmovisão Essa inteligência Que ela nos trouxe Aqui hoje Generosamente Muito obrigado Eu quero agradecer E dizer que nós estamos Sempre aí À disposição Para estar trazendo Dentro desses espaços A questão étnica De quem nós somos Para onde vamos E também Tentar aí Colocar para a sociedade O que falei antes Que cada um E cada uma Deve começar Principalmente Após esse evento Climático Que a gente teve A pensar O que veio fazer aqui Como honrar Uma mãe terra Que tem aqui embaixo E que necessita Dessa honra Porque todos pisam Sobre ela Então agradecer Dizer que a gente Está à disposição E uma próxima Quando convidarem Será um prazer Estarmos aqui Inclusive trazer A cacica de Atchucá E o nosso coral Um pouco de música O coral também Espetacular Muito obrigado Vamos fazer o que tu dizes Vamos merecer O que tu dizes Vamos agora Rapidamente Aqui para o nosso Intervalinho de sempre Mas me deixem Sobretudo hoje Sobretudo agora Nesse clima Que nós estamos aqui Na beira desse fogo Deixa eu servar a palavra Ouvi os cantos A voz Os murmúrios Dos Mbiá Guarani Eles me transportaram Para a fonte Das palavras Me levaram Para os ancestrais Para os fósseis Linguísticos Lá onde se misturaram As primeiras formas As primeiras vozes A voz das águas Do sol Das crianças Dos pássaros Das árvores Das rãs Passei quase duas horas Deitado nos meus inícios Nos inícios Dos cantos do homem Passa meu rio Caminito de cristal Mi dulce rio Canto azul Que busca el mar Tata bufá Tata bufá Que lloron Que lloron Tata bufá Que lloron Rema que rema Tata bufá Palita de ibuiratá La luna llena Medallón Sobre el palmar Tata bufá Tata bufá E chororon E chororon Tata bufá E chororon Tata bufá Outro del agua, canoita que te va Destino que anda, hombre, rio y soledad Ta, ta, opa, que choro Ta, ta, opa, que choro 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 Passa, me rio Que bom que esse tremendo músico Que esse tremendo violonista Concordou Mais do que concordou A ideia foi dele próprio A gente trazer esse tema Que em algum momento a gente fez juntos Numa gravação de um álbum meu Porque ele casa Ele senta de uma maneira muito linda Com o nosso primeiro bloco Com a nossa conversa com a cacica Que choro Porque que choro É exatamente o universo guarani Aníbal Sampajo Estava em cima Desta linguagem Deste ambiente E por isso a gente faz algo Profundamente harmônico aqui Daniel Wolf Muito obrigado Demetrio Sabe que eu sou teu fã De ti Do teu programa E é sempre um prazer Poder estar aqui contigo E prosear Um pouco Botar nossas ideias Em dia É um prazer para todo mundo em casa Sobretudo Um cara que Puxa Parece que está chamando o cara de velho A cacica disse Eu não sou uma cacica jovem Tem uma bem mais jovem surgindo Tem outra surgindo Mas o tamanho Da trajetória O tamanho da carreira do Daniel Um cara que tem uma formação Muito forte Com referentes muito interessantes Muito importantes do violão Que também tem essa condição Do pioneirismo Na coisa acadêmica também Na formação acadêmica com o violão Fala um pouquinho Dessa tua estrada Desse teu caminho Para te apresentar melhor Do que eu próprio conseguiria fazer Apesar de a gente se conhecer há tanto tempo Ok Eu comecei então A minha formação como violonista Sobretudo com o violão clássico Comecei aqui com aulas particulares Estivei com o professor Afrânio Eisenrader Depois com o Eduardo Castanheira Grande violonista E enquanto eu ia fazendo isso Eu também me interessava muito Por música popular Então eu fui fazendo Isso eu estou falando Na época em que eu ainda estava No colégio Fazendo segundo grau E aí eu Tomei aulas com o Paulo Dorsman Sobre improvisação E arranjos Fui fazendo Uma formação meio eclética Na época O Arthur Nestrovski Morava em Porto Alegre Então eu fazia aulas de análise Com ele também Isso foi me preparando Para depois poder entrar na faculdade E eu optei por fazer Não aqui Mas em Montevidéu Porque eu já estudava Com o Castanheira Aquela técnica do Abel Carlevaro O grande violonista E pedagogo uruguaio E aí então Eu optei por ir Me transferir para Montevidéu E lá residi Então estudando Com o Carlevaro Particular Porque ele já não estava Mais na universidade Mas ao mesmo tempo Eu fazia o curso universitário Com outro fantástico violonista Que é o Eduardo Fernandes E claro que Durante todo esse tempo Eu fui também Ouvindo muito a música uruguaia A música argentina A música do Pampa Também que a gente tem Aqui no Sul também Mas era muito presente Isso tudo E eu tinha vários colegas Na faculdade Que tinham grupos Que tocavam música tradicional A música do Cantos do Sul da Terra Então isso me ajudou Foi bastante Me influenciou bastante E o próprio Carlevaro Compostas milongas e tal E uma vez concluída a faculdade Então eu voltei para o Brasil Comecei a dar aulas Particulares E me apresentar E eu fiz alguns concursos Ganhei alguns concursos de violão Que já ajudam um pouco A dar um impulso na carreira E aí surgiu A possibilidade de uma bolsa de estudo Para ir para os Estados Unidos E aí eu fui Morei Com uma bolsa da Capes Morei dois anos em Nova York Fiz o meu mestrado Na Manhattan School of Music Numa época que eu também Enquanto eu fazia o mestrado Em violão clássico A minha escola tinha Um departamento de música De jazz E música comercial Então eu tinha a possibilidade De tocar Com músicos de jazz De escrever coisas para big band De poder reger as big bands Da orquestra Da escola É tipo uma chance De aprendizado em loco Foi muito rica Essa experiência E aí quando Justamente quando eu estava Terminando o meu mestrado Abriu uma vaga Para a professora de violão Na URGS Então eu voltei para o Brasil Fiz o concurso Tive a felicidade De ganhar o concurso Para o professor E aí assumi Fiquei então Alguns anos trabalhando Até que surgiu Uma nova bolsa Dessa vez do CNPq E eu volto a Nova York Morei mais quatro anos E aí fiz o meu doutorado E de lá para cá Então eu sempre venho Trabalhando como professor Da universidade E alternando isso Com a gravação de discos Escrever trilha para filmes Viajar para tocar E em alguns momentos Eu saí também Em 2007, 2008 Eu passei um ano Como professor visitante Na Alemanha E agora ano passado Eu também passei O segundo semestre Como professor visitante Em Portugal Eu acho que tu não é Das pessoas que mais gostam Desses recordes Desses pontos extremos E de ficar falando deles Mas a questão Do doutoramento Em violão Era absolutamente inédita Para nós aqui Aqui no Brasil Já tinha vários doutores Evidentemente Mas nenhum doutor Ainda na performance Do violão Hoje a gente já tem vários Inclusive alguns Que eu formo aqui Na URGS Porque a ideia De fazer esse curso Também foi para poder Voltar para o Brasil E disponibilizar A possibilidade De fazê-lo aqui Sem precisar ir para o exterior Aliás é uma ótima coisa Porque a quantidade De bolsas disponíveis Para fazer o doutorado No exterior Naquela época Era bem maior Porque nós não tínhamos Esses cursos aqui E esses recursos Foram minguando Mas por outro lado A gente tem a possibilidade De oferecer os mesmos cursos aqui E as pessoas daqui Podem se beneficiar E receber a sua titulação Uma coisa que eu digo De uma forma Um pouco esquemática Porque eu não tenho Esse pertencimento Não conheço tão bem Esse ambiente Mas como eu gosto muito E conheço bastante Da música crioula Do Prata A gente percebe Que ela está empapada Encharcada Numa tradição violonística Muito séria No sentido Da música de concerto Digamos assim Do apuro técnico Do cuidado Do rigor e tal E eu não quero Te colocar Numa bombacha justa Mas Tu que circula tanto Na música Na música popular Todos os músicos populares Te conhecem Fizeste muita coisa Com muitos deles Tu achas que Este rigor Que este cuidado Existe Existe o suficiente Está presente também No popular Só não vale dar como exemplo Eu próprio O que nós acabamos de fazer Mas tu achas que O violonista O cuidado violonístico Está presente atualmente Na música popular Estava quando tu começaste O que tu achas disso? Bom, isso é uma opinião Bastante pessoal minha Uma leitura Não tem nenhum Respaldo científico De uma pesquisa Para te dizer isso Mas a minha impressão É que está hoje Hoje muito mais cuidado Nesse sentido Do que havia Quando eu comecei A minha carreira Então é algo Que está indo Nesse sentido E a gente nota também Uma preparação Muito melhor Dos músicos Não só dos violonistas Dos músicos populares Uma coisa que me chamou A atenção Quando eu Cheguei Fui morar nos Estados Unidos Eu tive que reger Fiz uma composição Para uma big band Que eu tive que reger E gravar E eu não me dei conta Não tinha ensaio Eu tinha que levar As partituras todas E eles tinham que tocar De primeira E aí me disseram Nós temos três big bands aqui Uma ótima Uma média E uma mais fraquinha Tu vais trabalhar com a média Estou levando Os caras nunca viram as partituras É o pessoal do jazz Que está mais Música popular Não deve estar tão acostumado A ler partitura Muito improviso E eles não são nem a melhor Que tem aqui São alunos Os caras disseram Vai lá e vê Como é que vai sair Os caras tocaram tudo E aí eu falei Alguns vezes eles disseram Olha o negócio é o seguinte Um monte de shows Que tem hoje aqui A gente chega e tem que fazer na hora Se eu não chegar E for capaz de ler Essa partitura na hora Improvisar na hora E fazer Vão chamar o outro Não pega o serviço Exato Então se profissionalizar bastante Os caras vão de primeira E fazem isso Não tem aquilo Que se dizia antigamente Eu não vou aprender A ler partitura Porque tira um pouquinho Da espontaneidade Que é como dizer Para um ator de teatro Que é melhor Ele se manter analfabeto Porque se ele aprender A ler um texto Vai tirar a espontaneidade dele Não faz sentido nenhum Tremendo um preconceito Exato Mas de fato Essa conexão do formal Com o popular Mudou muito com o tempo A gente Inclusive Quem quiser escutar Gravações Do seu gênero Predileto De música popular No Brasil Ou no Rio Grande do Sul Vai ver a diferença Nesse cuidado Ao longo do tempo E isso é muito bom Isso é muito positivo O que que tu poderia Mostrar para a gente O que que tu está Com vontade de tocar Enfim Para a gente seguir Com um pouco de música Também Eu vou tocar uma música Que eu nunca toquei Em público Vai ser a estreia dela Eu adoro isso Atenção Quem quiser estrear No canto do sul da terra É a coisa que a gente Mais gosta aqui Essa é uma música Que eu fiz esse ano Poucos meses atrás Na verdade Fiz quando era aniversário Da minha companheira Da Fernanda Krieger E aí eu fiz uma música Para ela Que eu chamei de chamego Para a Fernanda Legenda por Sônia Amém. 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 Que beleza, que beleza. Quando a gente ouve algo assim com esse ar, me corrija se eu estiver errado, mas que leva para uma valsa brasileira, para um jeito brasileiro da valsa. E quando a gente pensa em tudo que tu fazes na música de concerto e junto a outros artistas mais do popular. A minha dúvida, talvez a do pessoal em casa também, a minha curiosidade é onde é que está o teu chamego? E eu não estou falando na Fernanda, eu estou falando onde é que tu está mais comovido, em que tipo de música tu te sente mais comovido e mais à vontade. Isso é muito de momento. É interessante como às vezes a gente ouve algum tipo de... Não estou nem falando de eu tocando, no momento em que eu vou sentar para ouvir música. Às vezes eu ouço alguma coisa e penso, é uma música que nem é tão profunda, mas naquele momento ela me toca mais. Então acho que tem muito a ver com o que a gente está ouvindo repercute com algo que está acontecendo com a gente. Mas eu não tenho um chamego. Nós somos todos múltiplos. É o chamego do momento. Talvez seja uma coisa até mais típica de determinado tipo de músico popular, por exemplo, os mais regionais, que são super militantes de uma linguagem só. Agora, daqui a pouco tu teres uma experiência, como tu disseste, de escrever para a Big Band nos Estados Unidos, e passar por todas as experiências que tu passa por aqui. Sabe quem é que deve lucrar tremendamente com essa tua forma de ser? E lucrar é uma palavra feia. Quem é que deve, enfim, receber muito de ti em função desta perspectiva tão ampla? Teus alunos. Como é que é a história da docência para ti? É algo muito importante. Porque quando alguém chega para mim e diz assim, me ensina. Isso é uma coisa que eu levo muito a sério. Eu tenho um jeito meio brincalhão de ser, mas isso é só o meu jeito de agir. Porque a docência é uma coisa que eu levo muito a sério. Porque exemplos que eu der para um aluno agora podem influenciar ele por muitos anos. Porque eu noto que várias coisas que eu aprendi com meus professores na época de faculdade, até hoje, volta e meia, eu chego num momento que tenho que resolver alguma coisa, tal professor teria resolvido isso assim. Isso é uma coisa que nos acompanha a vida inteira. Então é muito importante a gente passar, não apenas o conhecimento correto, ou mais apropriado naquele momento, mas também um exemplo. E isso é uma coisa que eu gosto muito de quando eles me comentam, ou até como eles escrevem muitas vezes, quando é um aluno de mestrado, de doutorado, que eu estou orientando também a escrita da tese, também vai uma sessão oficial de agradecimentos para as pessoas que estavam envolvidas, evidentemente o orientador está entre elas. E é muito comum, eles me dizem, ah, gostei muito das aulas com o professor Daniel, mas também dos exemplos que me deu para a vida. E isso, para mim, é mais importante do que eu poder ensinar a diferença entre um dó maior ou um dó menor. Poder servir um exemplo para que alguém possa tentar fazer o mundo um pouco melhor, ou ter uma vida um pouco melhor. Uma coisa formativa mais ampla possível. Mas também fiquei pensando em uma coisa, quando tu dizes, na hora de encontrar a solução para aquele problema, eu aciono inconscientemente ou conscientemente, naturalmente, depois de tantos anos, eu aciono o Carlevaro, que ele teria feito, ou o Castanheira, ou o Afrânio, o querido Afrânio, daqui a pouco essas pessoas surgem e te ajudam naquela hora. Mas também, isso pode acontecer com algum vício, isso pode acontecer com algo que não seja desejável para ti. Puxa, isso eu peguei daquele mestre. Talvez seja um pouco isso que te preocupa, te faça pensar que é tão sério o que tu vai transmitir para um aluno. Sim, porque, na verdade, a gente é esponja. Para mim, o aprendizado, a gente absorve tudo. É que nem uma dieta. Se eu quiser, eu quero fazer uma dieta para emagrecer. Eu penso, toda vez que eu comer uma salada, conta. Mas eu também posso comer uma torta de chocolate, mas ela não conta para a dieta. Não tem como fazer isso. Tudo que tu engolir vai ser absorvido pelo organismo. Tu não pode dizer que só absorve o que não engorda. E tudo que a gente vai fazendo, repetindo, até uma questão de movimento repetitivo. É muito comum a gente pegar no violão, ou qualquer instrumento, a gente tem que repetir mil vezes aquele movimento para que o dedo crie, digamos, uma memória muscular, uma memória neuromotora. E se a gente vai fazendo um movimento errado, o dedo também aprende, ele absorve tudo. Assim como a gente, muitas vezes, vê exemplos errôneos e acaba aprendendo, e depois leva um tempo para a gente desaprender isso, para concentrar. Eu estou fazendo tal coisa por influência de tal professor, ou de tal exemplo que eu tive na minha vida. Isso estava errado. Eu preciso tentar não fazer isso. Então, por que a gente fala muitas vezes... A gente vê muitos casos, para dar um exemplo, de pessoas que não são machistas, mas fazem algum ato machista, ou falam uma expressão machista, porque ouviram isso muitas vezes. Isso fica enraigado na cultura. Então, é difícil tirar isso. O mesmo acontece com o aprendizado de coisas que a gente talvez não deveria ter aprendido. É muito interessante isso. Eu estou pensando aqui que, nos últimos programas, quando a gente retomou os programas inéditos, depois de todo esse problema, depois de, espero que sim, das enchentes, das inundações, vá já ou não a saber se já estamos em uma fase depois de... Ou ralá. Ou ralá. Mas, seja como for, as pessoas estão falando muito em ações coletivas, ou compromissos com o coletivo e com as pessoas que estão com sofrimentos vários. Você já tem um projeto, não há de ser o único, mas você tem um projeto muito militante nesse aspecto, que é o Sarau no Hospital. Fala um pouco disso, de como está isso neste momento. Enfim, do que você quiser falar sobre essa ideia. O Sarau no Hospital já existe há bastante tempo, há 18 anos, se não me equivoco. E ele sempre foi feito no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, nos vários setores do hospital. E eu sempre dei assessoria para que outras pessoas fizessem em outros lugares, inclusive fora do país. Mas, como eu não tenho como controlar esse projeto em vários lugares, eu sempre foquei ele ali como sendo um projeto piloto e de exemplo para que tenha um efeito multiplicador. Claro que, quando eu viajei, eu sempre aproveitei para também implementar ele em outros lugares. Quando eu morei na Alemanha, eu implementei o Musik im Krankenhaus, que é esse nome horroroso, quer dizer... Aí complica. Música no hospital. Basicamente, Krankenhaus é isso, é uma casa de doentes. E agora, no passado, quando estive residindo em Portugal até, foi bacana que eu fiz uma apresentação sobre esse projeto na Escola Superior de Educação de Lisboa, onde eles têm um curso de formação de músicos para trabalharem em hospitais. E agora, com essa situação, então, especificamente das enchentes, o que a gente fez é expandir o projeto. Durante esses dois meses, agora, junho e julho, nós estamos levando músicas nos abrigos e oficinas para pessoas que estão... que perderam suas casas e estão nos abrigos. Então, durante esse período, nós vamos beneficiar... isso é uma coisa mais temporária, até porque a ideia é que os abrigos depois se... Vários deles já se desmancharam e outros vão deixar de ser abrigos porque, orralá, as pessoas possam ir voltando para suas casas. Mas, enquanto isso não acontece, nós estamos também fazendo música para os abrigados das enchentes. Fantástico. E como eu sempre gosto de fazer, porque acho que a gente precisa pensar no discurso inteiro, que ponte maravilhosa com a conversa que a gente teve no primeiro bloco, quando a gente pensar nesse conceito de cura. Você fazer o sarau no hospital para alguém que, tecnicamente, está doente e você fazer essa mesma ideia em um abrigo, onde a pessoa também, tecnicamente, pode estar saudável. Mas há algo ali que está pedindo cura, está precisando de cura, dentro desse conceito amplo, desse conceito formativo, inclusive, de que você falava antes e integral. Integral sobre todos os aspectos. Que coisa que conecta de uma maneira bacana com toda a sabedoria originária que a gente teve no primeiro bloco do nosso programa. Daniel Wolff, muito obrigado. E eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui no Cantos do Sul da Terra. Sou fã do programa, assisto ele. Ouvi o programa também na rádio. Bom, sabe que... Eu já gosto muito das músicas do Sul da Terra. E tem um programa desse nível dedicado a esse tipo de música. Então, para mim, é fantástico. E eu poder estar aqui é uma grande honra. Muito obrigado pelo convite. Fantástico para nós. A gente vai ficar por aqui e vai seguir um pouquinho com essa nutrição de altíssima qualidade que o Daniel Wolff nos oferece com a sua música. Mas vocês sabem, nós nos estamos vendo. até a próxima lua com o Cantos do Sul da Terra. O Cantos do Sul da Terra. Amém. 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 Amém.